Hoje é segunda-feira, 12 de novembro, e o NH News fala sobre o trágico acidente que tirou a vida do jovem atleta Alisson Pastrana ontem, durante o Campeonato Mundial de Skate Downhill. Alisson era morador de Novo Hamburgo, tinha 18 anos e era uma das promessas do esporte. A gente fala ainda sobre a coletiva de imprensa que ocorreu nesta segunda-feira para anunciar a nova administração do Hospital São José de Dois Irmãos. É a partir de agora. Olá, o NH News começa com a triste notícia sobre o acidente fatal que aconteceu ontem durante o Campeonato Mundial de Skate Downhill no Rio de Janeiro. Alisson Pastrana, de 18 anos, se chocou contra uma moto da organização do evento na última curva do percurso. O skatista era catarinense, mas morador do bairro Liberdade, aqui de Novo Hamburgo. O repórter Gustavo Renneman traz os detalhes dessa tragédia. Oi, Gustavo. Então, olá, Bruna, pessoal do Jornal NH. Fato lamentável que ocorreu neste domingo com o skatista catarinense, morador aqui de Novo Hamburgo, Alisson Pastrana. O Alisson Nascimento foi vítima de um acidente trágico no Vista Rio, última etapa do Campeonato Mundial de Skate Downhill no Rio de Janeiro. O jovem acabou falecendo após um choque com uma moto. Ele descia a Vista Chinesa no Rio de Janeiro e se chocou contra essa moto. Ele e outros três skatistas, mas ele acabou falecendo. É um fato lamentável, muito luto no esporte. Conversei com o Douglas da Lua, Douglas Silva, que é aqui de Novo Hamburgo, um skatista campeão mundial open também, master, o ícone do esporte. Ele disse que esse menino era, digamos, a grande promessa do esporte, do skate brasileiro nos próximos anos. Uma perda lamentável. A outra skatista hamburguense, a Melissa Brogni, foi quem ficou responsável também bastante pelas coisas que estavam acontecendo lá no Rio de Janeiro, ajudando bastante o pai do menino, que também teve muita comoção com toda essa situação. Não seria diferente, né? Um choque para toda a família, para toda a comunidade aqui de Novo Hamburgo e para todos que são amantes do esporte. A gente segue acompanhando todos os trâmites do retorno do Alisson, do corpo do Alisson, aqui para o Rio Grande do Sul. O Alisson era tricampeão brasileiro da modalidade. Muitos amigos dele se manifestaram nas redes sociais. O Douglas Silva, conhecido como o da Lua, que também participava da competição, lamentou dizendo que perdemos um fenômeno do esporte e ainda apontou que houve diversas falhas por parte dos organizadores do campeonato. Após o acidente, o evento foi cancelado. A Federação Internacional de Downhill lamentou o ocorrido e publicou no Facebook uma nota oferecendo todo o suporte para a família do Alisson. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar o caso. Hora de conferir como fica o tempo para amanhã. Parece que a terça vai ser ainda mais quente e a chuvarada chega na região. Adriana Lima. Olá, Bruna. A terça-feira aqui no Vale dos Sinos deve começar com bastante calor e a chuva deve chegar na parte da tarde. A temperatura varia entre 22 e 38 graus. O vento sopra fraco a cerca de 25 km por hora e a umidade do ar chega a 61%. Mas tem alerta para a tempestade, Bruna. Então vamos tomar bastante cuidado. E o Corpo de Bombeiros do Vale do Caí encontrou no início da tarde de hoje o Corpo de Tailã Felipe da Silva, de 21 anos. O jovem que morava em Portão se afogou ontem no trecho que fica entre o bairro Canto do Rio e o Parque Municipal de Feliz. Segundo a equipe que fez o resgate, essa área do Rio é muito perigosa e já houve outros casos de morte por afogamento no local. Foi anunciada nesta segunda-feira a nova gestão do Hospital São José de Dois Irmãos. Na semana passada, o Instituto Saúde, Educação e Vida, o ISEV, anunciou que não iria mais administrar a Casa de Saúde devido ao atraso do governo do estado no repasse de valores de incentivos para manutenção da unidade. A prefeita Tânia da Silva realizou uma coletiva de imprensa nesta manhã para confirmar que a partir do dia 16 de novembro o Instituto IB Saúde será o novo administrador do Hospital São José. A instituição vai manter as especialidades já oferecidas e até o final do ano poderá retomar a realização de partos na Casa de Saúde, que por enquanto estão suspensos. Após a renúncia do ISEV, a Prefeitura correu contra o tempo para anunciar a nova gestora da Casa de Saúde. O contrato emergencial será de seis meses. O NH News fica por aqui. Amanhã eu estou de volta. Uma ótima segunda-feira. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto